O Simpósio de Educação Empreendedora 2017 reuniu professores, gestores de escolas e universidades públicas e particulares e também profissionais que querem ingressar no empreendedorismo educacional. As palestras foram realizadas na Escola de Negócios do Sebrae São Paulo. O professor da FEI e empresário Mauro Pedro Lopes deixou claro que a condição fundamental do empreendedor é ser protagonista não apenas do próprio negócio, mas também da vida. Segundo ele, na área da educação, principalmente, só se aprende com os erros. O professor pode ajudar a tirar, extrair esse aprendizado dos erros que ela vai cometer. E o processo de empreendedorismo dentro da escola é bom porque ela comete os erros aonde? Num ambiente controlado, não no mercado que geralmente o custo econômico e financeiro é muito maior. Empresário e professor da Fundação Getúlio Vargas, Nilton Campos, ressaltou que as inovações no ensino do empreendedorismo reforçam a necessidade de se fazer mais com menos. Utilizando tecnologias relativamente simples, que a maioria dos nossos alunos já possuem no bolso, com um smartphone, onde nós possamos, junto com eles, explorar tecnologias relativamente simples, onde eles possam utilizar, por exemplo, os celulares deles para fazer uma atividade, para promover ou para propor alguma solução para algum problema e explorar todas as questões do desenvolvimento de habilidades, conhecimento, empreendedores, dentro de uma matéria ou de um âmbito empreendedor dentro de uma sala de aula. O público também acompanhou atentamente a palestra sobre soluções para uma educação empreendedora de sucesso. A escritora Rosemary Lopes deu detalhes de como isso é possível. Olha, eu acredito que pela ser um sucesso, as pessoas que a promovem, quer sejam professores, coordenadores de escola, diretores das instituições de ensino, Elas têm que acreditar na educação empreendedora, no ensino de empreendedorismo como uma ferramenta de desenvolvimento do potencial, sobretudo dos nossos jovens. De um jeito descontraído, a palestra do escritor e consultor de carreira Sidney Oliveira abordou um tema delicado, a fragilidade dos jovens estudantes em enfrentar frustrações. Ele ressaltou que os jovens devem aprender com suas próprias cicatrizes. Quando é uma criança muito pequena, natural, a criança é totalmente dependente. Mas à medida que o jovem vai crescendo, ele precisa ter as próprias cicatrizes. Ele precisa aprender a lidar com a própria renúncia. Ele tem que aprender a lidar com as frustrações dos nãos que ele recebe, daquilo que ele não consegue fazer com as energias dele mesmo. Quem participou do simpósio fez questão de dizer que sai daqui bem mais confiante. É o caso desse empresário de São José do Rio Preto. Alguns dos professores já foram meus professores, mentores, Marcelo Nakagawa, por exemplo. Então eles têm uma bagagem incrível, né? Que vai auxiliar com certeza em bastante melhoria para 2018 na empresa. Quem também esbanjou otimismo foi o empresário Paulo Anaia. Ele atua com plataformas de ensino voltado para deficientes auditivos e visuais. O respaldo que o SEBRAE dá é incrível, porque ele não só traz a informação, como ele traz pessoas que agregam e possibilita a nossa interatividade com essas pessoas. Outro ponto alto do simpósio foram os relatos de professores e secretários de educação de ensino do interior e da Baixada Santista. Eles abordaram o projeto Empreendedores Primeiro Passos, o JEP, criado pelo SEBRAE e voltado para alunos do ensino fundamental de 6 a 14 anos. A importância do empreendedorismo ao longo do ensino básico no Brasil encerrou o ciclo de palestras do evento. Com a palavra, a filósofa Viviane Souza Mosé. O espírito empreendedor que vem da educação fundamental, do ensino fundamental, é essencial para que no ensino médio e na universidade a gente tenha seres humanos empreendedores, de fato. Não tem segredo, tem SEBRAE.